E aí galera, que tá aí gatinho aí no programa Delti, na TV e no final 1. E aí, o que você tá achando do meu de perto desse ano? Gente, eu acabei de chegar, tá lotado, né? Daqui a pouco eu vou subir ali no palco pra tirar muitas fotos. Ah, essa é a maior beira, né, de beleza do Brasil. Incrível! E cada ano a gente supera. É uma emoção, né? Vocês viram um pouco, então muita gente aqui no Rio de Janeiro, que mora no Rio de Janeiro. É uma emoção, eu acho toda ativa que é isso, né? É o reconhecimento, subir, tirar foto, se comparir com o povo. E a gente vai também entregar vários brindes. Ah, olha, a gente tem que ganhar um brinde também, na verdade, cara. Ah, então tá, eu vou entregar um pra cada um, então, tá? Qual é a marca? Alice Hair. Essa é boa, só pra minha mulher. Alice Hair, ainda bem que eu não tenho mulher, então vai ficar só pra mim. Alice Hair dá um jeito de qualquer mulher, deixa qualquer mulher bonita. Me dá querer essa, ela é a marca que a marca é mais bonita. Eu sou a minha TV10, mas eu vou fazer uma pergunta aqui com a última. O trabalho. Então, eu acabei de fazer uma participação em Os Trapalhões, a nova versão. Começa semana que vem na Globo. E é isso. Os rapalhões que eu vou falar disso, o Jornal 1, que ele gostou de dizer que o Jornal é Santoro. E a filha dele também é assim. É uma boa diferença, né? Você ficou conhecida? Sim, sim. No dia que eu gravei, eu gravei um trabalho com o Renata Aracão, né? Eu senti, passou assim, uma cura na minha cabeça. Desde criança, né? É, eu tô vendo isso aí correndo. É a sensação de você assistir, você assistiu já, estrapalhou e hoje você tá participando. É então, tipo, indescritível. Porque até tu fica meio assim, meio travada, sabe? Mas depois você entra no personagem, diz uma deusa grega, aí tu se solta. Mas passa o filme realmente na cabeça, falando, nossa, o Renata Aracão, e só foi desde quando eu me conheço por gente. E agora eu tô aqui com coisas que a minha produção me proporciona. Parabéns, meu irmão. É um bom clássico. Lembrando, quem quiser conhecer, eu quero gostei, quero ver, eu quero seguir lá com mais. Então, eu tenho Twitter, Snap e Instagram. Todos é o mesmo. É arroba Thaís. Tchau, tchau.